Oração e arte. Na celebração de Corpus Christi, paróquias fazem encontros de tapetes que colorem uma das principais avenidas da capital e fiéis fazem orações pelo Brasil. Na igreja de São José, três missas foram celebradas na manhã de hoje. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Muitos fiéis também acordaram cedo para participar da montagem dos tapetes, uma tradição no dia de Corpus Christi. Da paróquia de São José até a Igreja da Boa Viagem, percurso também da procissão logo mais, os tapetes vão ocupar um trajeto de cerca de um quilômetro, incluindo a Avenida Afonso Pena. Estão fazendo esse tapete que é uma forma de homenagear Jesus, é uma forma de dizer que Jesus é bem-vindo em nossa cidade, em nosso coração e em nossa vida. Este grupo foi um dos primeiros a chegar. Aos poucos a imagem da Nossa Senhora Aparecida foi ganhando cores e formas. É a primeira vez que eu estou vindo participar e estou adorando. Muito bacana a animação de todo mundo, todo mundo bem empenhado. No marrom para o corpo dela nós usamos pó de café, reutilizamos para não jogar fora, né? O amarelo e o azul usamos serragem, esse ocre e o azul mais forte nós usamos sal tinto, sal de cozinha tinto. E neste ano, um Corpus Christi especial. É que também se comemora os 300 anos em que a imagem da Padroeira do Brasil foi encontrada no Rio Paraíba e também os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, lembrada neste outro tapete feito com sal. Neste ano mariano, nós comemoramos os 100 anos de Fátima, então é uma imagem realmente marcante para nós católicos. O Corpus Christi é celebrado pelos católicos em todo o mundo. Faz uma referência à quinta-feira da Semana Santa em que foi instituída a Eucaristia durante a celebração da última ceia de Cristo com os apóstolos. Para a igreja, esse também é um momento de refletir sobre o mundo em que vivemos. A mensagem é que Jesus se entrega por nós. Nós vivemos num mundo muito marcado pelo individualismo, pelo egoísmo, a ganância, a ambição, onde o dinheiro vale mais do que a pessoa humana. Então a grande mensagem da fé de Corpus Christi é que o humano deve estar acima das coisas materiais. E que Deus deve estar guiando a nossa vida com os valores cristãos tão necessários ao nosso mundo, especialmente ao Brasil, nesse momento de crise em que a gente vive. E que Deus deve estar acima das pessoas.